Bom dia, gente! Mais um trabalho, uma blusa que eu fiz de crochê com tricô. Vou mostrar o material, essa linha, Traume Seda, é uma linha de seda. Ela não é muito quente, nem muito fria. Comprei aqui na Alemanha, eu fiz a pala redonda em ponto segredo. Até o ombro. Do ombro, eu também desci em ponto segredo. É uma blusinha para o verão, de mangas 3 quartos. Aí, no final da pala, eu desci em tricô. Fiz esse ponto arroz. E fiz o coisinho em ponto segredo. Aqui as costas. Essa blusinha é minha. Tchau. 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 Tchau.